A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amadeu? Faz-te comigo? Tenho medo de ficar aqui para sempre e enlouquecer Às vezes tenho a sensação que é que é bom O quê? Tudo Que Paris foi uma fantasia E que o meu lugar é aqui Estás a pintar o quê Amadeu? A vida Estou a pintar a vida Andas muito desassossegado Tu tio aviançou-me que a pintura era o futuro Que pai não quer o melhor para o seu filho Mesmo que o melhor seja longe da vista e da casa onde nasceu E que pai sou eu Para roubar o futuro ao seu filho O que é que te falta Amadeu? Sei que estou farto de esperar Farto ver o tempo passar e nada acontece Vai-te embora Vai-te embora Estou decidida a não baixar os braços e a trabalhar sozinho Organizando uma grande exposição da qual darei novidades em breve A arte, tal como o assinto, é um produto emotivo da natureza A natureza fonte de vida, sensibilidade, de cor, de alegria, de poder emotivo, de ação mental Acho que já despedissei demasiado tempo com decisões e fé de hiver Um brinde a isso meu amigo A natureza fonte de vida A natureza fonte de vida A natureza fonte de vida